É a consolidação do estelionato eleitoral do presidente Lula. Porque em campanha ele prometeu que daria a isenção do imposto de renda pra até quem ganha 5 mil reais. E agora manda a medida provisória estabelecendo pra dois salários mínimos. Se de fato a gente corrigisse por toda a inflação do período, hoje quem ganha até 5 mil reais estaria isento de imposto de renda, como o presidente Lula prometeu na campanha. A isenção que seria de 5 mil reais vai ficar em cerca de 2 mil reais até o final do mandato do presidente Lula. Lula mentiu. Não vai corrigir a tabela pros 5 mil reais, que era o valor devido pelo cálculo da própria Receita Federal. E foi o valor que o Lula prometeu em campanha. E agora no plenário da Câmara dos Deputados, os deputados petistas admitem. Lula mentiu. A favor. Presidente, é só para informar ao plenário que o governo encaminhou a medida provisória e que isenta da contribuição do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, já importando uma isenção de quase 2 mil e 900 reais. Nos acordos que fizemos aqui internamente com o presidente Arthur Lira, nós apresentamos um projeto de lei, daí a urgência, com o mesmo conteúdo, para dar celeridade e evitar a instalação de comissão mista. Portanto, está dentro do combinado hoje no colégio de líderes, que é uma matéria essencial para o país e essa isenção vai atingir uma parcela enorme da sociedade brasileira, daí a urgência para esse projeto de lei, senhor presidente. Senhora presidente, a gente tem o orgulho de olhar para esse plenário e dizer que o presidente Lula se comprometeu a ter isenção total até 5 mil reais no final do governo e já fez dois salários mínimos. E essa medida de isentar até dois salários mínimos foi uma medida fundamental. É por isso que tem mais dinheiro na mesa do trabalhador, no bolso do trabalhador. Então não venham falar pelo Lula, porque o compromisso do Lula vai ser cumprido até o final do governo. Quem ganha 5 mil reais vai ter isenção total do imposto de renda. Parabéns, deputado Zé Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, o que a gente vê aqui agora em pauta, o projeto do deputado Zé Guimarães, é a consolidação do estelionato eleitoral do presidente Lula. Porque em campanha ele prometeu que daria isenção do imposto de renda para até quem ganha 5 mil reais. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de 5 mil reais o imposto de renda. E mentiroso ele sabe quem é. E agora manda a medida provisória estabelecendo para dois salários mínimos. E o deputado Zé Guimarães apresenta um projeto que inviabiliza corrigir a tabela do imposto de renda pela sua real defasagem, que é de 5 mil reais. Se de fato a gente corrigisse por toda a inflação do período, hoje quem ganha até 5 mil reais estaria isento de imposto de renda, como o presidente Lula prometeu na campanha. E agora o projeto que querem aprovar vincula a isenção do imposto de renda a dois salários mínimos. Ou seja, o salário mínimo sequer vai ser corrigido, assim, pelo mínimo da inflação que deveria ter a correção da tabela do imposto de renda. E agora a gente ainda vai aprovar um projeto de lei que impede que qualquer outro presidente venha e institua uma correção pelo valor devido. A isenção que seria de 5 mil reais vai ficar em cerca de 2 mil reais até o final do mandato do presidente Lula. Não importa o quanto ele reajuste o salário mínimo, o salário mínimo não vai para 5 mil reais. O salário mínimo não vai para 4 mil reais. Então a isenção do imposto de renda nunca vai chegar naquela que foi a promessa do presidente Lula. E aí o ministro Haddad dizia, não, espera. A gente vai conceder essa isenção aos poucos. Até chegar no final do mandato do presidente Lula, nós vamos atingir essa isenção. Agora, esse projeto de lei passa um recado claro para a sociedade. Lula mentiu. Não vai corrigir a tabela para os 5 mil reais, que era o valor devido pelo cálculo da própria Receita Federal. Entrem agora no site da Receita Federal e procurem o artigo que trata sobre a correção da tabela do imposto de renda. A própria Receita coloca. O valor que deveria ser isento é de até 5 mil reais. E foi o valor que o Lula prometeu em campanha. E agora, no plenário da Câmara dos Deputados, os deputados petistas admitem. Lula mentiu. Nós vamos aprovar um projeto de lei em que até o final do mandato vai inviabilizar qualquer chance que ele poderia ter de cumprir a sua promessa e de conceder a isenção até 5 mil reais. Vamos manter dois salários mínimos para sempre. Vamos tornar isso política de Estado. Nunca a tabela do imposto de renda será corrigida para além dos dois salários mínimos, configurando o verdadeiro estelionato eleitoral. Por isso, meu voto é não, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os documentários.